Os pais, os pais, estão preocupados demais Com medo que seus filhos caiam nas mãos dos narco-marginais Ou então, nas mãos dos molestadores sexuais E, no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Por isso não acham nada demais Mas sempre nos beijos de todos os carnavais Na beleza estão diante e tão natural Da força que expressa no andar provocante A força mudante da sua moral Amor flutuante, acima do bem e do mal Amor flutuante, acima do bem e do mal Os pais, os pais, estão preocupados demais Com medo que seus filhos caiam nas mãos dos narco-marginais Ou então, nas mãos dos molestadores sexuais E, no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Por isso, não podem fugir do problema Maior liberdade ou maior impressão O dilema central dessa calma de civilização Aqui no Brasil, sob o sol de Ipanema Na tela do cinema transcendental E, no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Vista, no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Obrigado.